Onde ela vai Acreditei quando ela disse que sim Quando ela chega é um furdúncio adoidado E todo mundo quer ficar do seu lado Às vezes não quero sair mas eu saio Do que é meu eu cuido e não me distraio Aquela maravilha andando sozinha Tem um aviso pra dizer que ela é minha Quebrando tudo de um lado pro outro Colado nela é que eu me sinto mais solto Onde ela vai eu vou Onde ela está eu estou E cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim Por favor, um pouco você se conhece Quebrando tudo de um lado pro outro Eu sempre comecei aquilo Eu sempre comecei aquilo Eu sempre comecei aquilo Eu sempre comecei aquilo Apertire tudo de um lado pro outro